Pai, você tem que parar de me tratar igual criança. Não que eu não seja, mas eu não sou nenhuma bebezinha que não entende o que está acontecendo. Eu entendo ser exatamente o que está acontecendo. Eu sei que você perdeu seu emprego e está preocupado, porque não está fácil. Está com medo de perder nossa casa, ou de não conseguir pagar meu colégio, ou pior, de decepcionar a mamãe e eu. Mas pai, você é o maior pai do mundo. Isso nunca vai acontecer. A gente está do seu lado para o que der e vier, sempre. A gente é uma família, e família serve para isso. Ou tudo que você sempre me ensinou foi mentira. Porque você sempre me disse que se eu tivesse qualquer tipo de problema, que era para falar com você e com a mamãe, e que vocês iam me ajudar a resolver. Mas quem está com o problema agora é você, e a gente vai te ajudar a resolver esse problema também. Você só precisa ter calma, que tudo vai dar certo. Pode acreditar. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito.